Muitíssimo obrigado, Dr. Rui Cortes, por estar hoje aqui connosco. O tema da apresentação que hoje criei é o erro e a melhoria. Pode parecer quase antagónico, mas é representado. E como vão ver ao longo da apresentação, não há melhoria sem a capacidade de identificar erro, sem a capacidade de criarmos condições nas equipas para tratar o erro como ponto de partida para a melhoria. Mais à frente vou apresentar este slide outra vez e acho que se calhar vai fazer mais sentido. Só enquadrar, este é o número de reportes de erros encontrados numa organização e o seu crescimento de 2005 até 2016. A primeira coisa que eu gostava de, assim, ou de leve, realçar é a diferença entre o erro e o defeito. Erro é aquilo que todos fazemos. Somos todos profissionais, somos todos humanos, todos erramos. O defeito é um erro que não foi parado a tempo e que afetou o resultado final do processo. Neste caso, muitas vezes, afeta o doente. E isto é importante no que diz respeito à mineria. Nós conseguimos, e as organizações de saúde trabalham, focada na mineria contínua, trabalham na procura constante do defeito zero, sabendo que não podemos ter erro zero. Agora, porquê é que existe LIM na saúde? E eu acho que este reporte de 2017 da OCDE é muito claro. E só para ter aqui uma ideia, este relatório aponta para 20% de desperdício no orçamento de saúde. Estes são os 5 princípios do LIM. Eu não vou estar aqui a descrever-nos, mas uma coisa que é importante é definir o valor na ótica do utilizador. E o utilizador pode ser o utente, mas também pode ser o cliente interno do serviço a quem nós prestamos. E este é muito importante. O valor é sempre na ótica de quem nós servimos. Seja ele um utente, seja ele um cliente interno dentro da organização de saúde. Um aspecto importante que diz ali também que é perseguir a perfeição. E isto é essencial porque a perfeição não se atinge, persegue-se. A gestão da saúde, quando se olha para a gestão de operações e para processos, não se faz num gabinete atrás de um computador. Faz-se no terreno com os seus processos. Faz-se as seguintes, faz-se ouvir os profissionais. E para isso, para que nos chegarmos a este ponto de identificação do que é um processo, e este, como podem ver, é um processo dos mais simples que existe de uma organização de saúde, é essencial irmos para o terreno e termos o conhecimento do que se passa. Falávamos há pouco que a OCDE identifica 20% do que é um desperdício de saúde. Temos que saber o que é que são desperdícios. Existem oito desperdícios, tradicionalmente, sete desde o início que foi criada esta filosofia, e agora mais recentemente um que foi acrescentado, que é o talento. Depois, a deslocação afeta muito os doentes e os profissionais. Se cada um de vocês, que foi profissional de saúde, colocar um telómetro no bolso, num smartphone, e começar a perceber, às vezes, que andou a fazer esparguete, como nós dizemos na nossa gíria, se calhar comece a perceber que, à parte do tempo que vos falta, que está num desperdício de deslocação, os processos vos provocam. A culpa não é de vossa, é do processo. Depois, há outros desperdícios. Transporte, estoque, sobreprodução. São tarefas que são repetidas, sobre processamento. São tarefas que não podíamos cortar hoje e que não afetavam o processo. Às vezes, assinaturas de tomada de conhecimento que alguém as mantém, e quando se vai ver, não alimentam o processo. E depois, o outro desperdício é o talento. E o talento a dois níveis. Não ouvirmos as pessoas com as ideias que têm. As melhores ideias são sempre das equipas. O que é que fazemos? É exatamente quem faz Lean, quem faz melhoria de processos, quem quer estar na melhoria contínua, quem quer identificar os desperdícios, tem que andar atrás destes desperdícios. E com um algoritmo de pensamento muito simples. A primeira coisa é, a atividade tem valor ou não tem valor? Se tem valor, eu tenho que a manter com a ambição de a melhorar. Eu mantenho-a com a ambição de a melhorar. E a melhorar pode ser fazê-la de uma forma mais fácil, mais rápida, mais económica. Se não tem valor, eu devo perguntar se ela é precisa. Se não for precisa, devia domina-la. Se ela for precisa, mesmo num termo de valor, tenho que adornar o menor consumo possível de recursos associados a essa tarefa. E é este o algoritmo que devemos ter em todas as atividades que fazemos. E é o que esta equação diz. É que o primeiro passo para a maioria de processos é o foco. Joga com o que a OCDE diz. É o foco de reduzir o desperdício. E depois de reduzir o desperdício, então chegamos à conclusão que precisamos de recursos. E para isso utilizamos o ciclo PDCA, como muitos de vocês é conhecido, que é o ciclo de melhoria contínua. De onde é que eu parto? O que é que eu estou nesta situação? Quais são as causas? Gerar ideias de melhoria para corrigir essas causas. E depois testá-las. Agora, tendo uma escola de líderes, eu tentei adaptar um pouco esta apresentação, mais para desafiar, não são certezas, não são dogmas, são pontos de reflexão sobre o que é que é o papel de um líder numa organização que quer avançar para a melhoria contínua. Primeira coisa, e este é um livro que eu recomendo a ler para quem tem interesse nesta questão, é que há uma evidência muito clara. Há sem dúvida evidência da probabilidade do Lean em saúde, mas há muitos que falham. E porquê que falham? E também o Dr. Donald Berry, que fala muito sobre isto, que é falham porque se agarram às ferramentas. E Lean é uma questão cultural, é um mindset, é uma forma de pensar e de estar nas organizações. Este senhor, que se calhar conhecem, o Edgar Schein, tem uma frase que é We get the couple of guests for. E por isso, nós nas organizações e os líderes, obtém a cultura daquilo que criam condições para que existam. Por isso, temos que ter claramente, líderes que queiram saber mais de Lean, há um gap grande, para não dizer muito grande, entre o que é na cabeça da gestão topo, o Lean numa organização de saúde, e muitas vezes o entendimento que as equipas no terreno, as equipas de operações, têm sobre o que é que é esse Lean. A visão é algo muito complexo, para os profissionais muitas vezes conseguirem perceber o que é que é a visão de uma organização. A visão tem que ser alguma coisa que quem está no terreno consiga traduzir entre as linhas. Se alguém morar mais do que três linhas a definir o que é a visão da sua organização, provavelmente há qualquer coisa complicada. Eu evito cada vez mais dizer Lean, o que importa é a melhoria contínua. Depois, uma coisa muito importante, quando queremos que as pessoas melhorem, é, temos que criar confiança. Isto é a responsabilidade dos líderes. Se os meus líderes topo, sejam líderes intermédios, é criar as condições para que as pessoas sintam o que podem falar. Outro exemplo, pode parecer pouco importante, é as reuniões com as equipas de melhoria não devem ser nunca na sala do Conselho de Administração ou na sala de Direção. Devem ser no terreno, no serviço que está a ter o projeto. Os líderes têm que ir para o terreno, têm que conhecer, têm que falar com os profissionais, criar um ambiente de segurança psicológica e que a primeira coisa é ir ver. É importante ir ver. Não falar atrás de um computador, atrás de dados. Os dados são importantes para fazer análises, mas o processo tem intervenção humana, por isso sempre está no terreno a ver. Depois a segunda coisa é perguntar porquê. E perguntar porquê há sempre duas respostas que eu gosto muito, que normalmente geram sorrisos quando estou em projetos de melhoria em hospitais. Uma é a ocupante e o outro é o sempre foi assim. E o último é respeitar pessoas. E respeitar os profissionais. E há muitos momentos que sem maldade, sem má intenção, nós é que vamos ter comportamentos que se levamos a que os profissionais não sejam respeitados. O líder tem que ser suporte destas melhorias. Eu não vou perder aqui tempo, não o tenho, mas deixo para os mais interessados, depois eu vou deixar os bons contactos ou basta colocar no Google, que é o Toyota Kata. Termino em termos de slides aqui do Deming. Eu gosto muito do Deming, o Deming tem uma frase que eu adoro que é tudo o que se mede melhora. Este é um artigo muito interessante que eu trouxe, que é mais 5% de trabalho em equipa, verdadeiras equipas de trabalho, reduz a mortalidade em 3,3%. de trabalho em equipa, onde está o seu trabalho, que é o seu trabalho, que é o seu trabalho, Obrigado.